Vamos mostrar agora a reclamação da comunidade. O endereço do problema, Rua 149, Conjunto Albano Franco, no Complexo Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro. Por lá, Dona Célia reclama do esgoto quebrado, do mau cheiro e dos insetos. Cláudio Rocha esteve lá, vamos ver. Está aqui na Rua 149, no Conjunto Albano Franco, no Complexo Taiçoca. Aqui a reclamação dos moradores, acompanha aqui, vejam só, a água de esgoto que escorre por toda a rua 149, segundo os moradores, há cerca de um ano. Eu vou conversar aqui com Dona Célia. Dona Célia, então, como é ter uma fossa, assim, a água de esgoto, bem na porta da senhora? Rapaz, é ruim, viu, porque a gente fica aqui, não pode nem sair do lado de fora. Quando a gente vem para aqui, não aguenta. A Rua Mourinho só fica picando e o fedor é horrível, né? Quem chega aqui, eu tenho até vergonha, porque muitas vezes reclama, visita, um colega, um amigo, ficam reclamando quando vem. A gente observa aqui do lado a caixa aqui de esgoto, toda quebrada. Aí quebra tudo, fica essa imundícia aqui. A senhora mostra aí que todos pagam taxa de esgoto, como é pagar pela taxa e não ter o serviço? Eu acho isso um absurdo, nós ainda devíamos pagar nada. Eu vou ouvir aqui outra moradora, Dona Genolita. Dona Genolita, como conviver nessa situação? É horrível, porque esse mau cheiro é constante. A deso vem, faz a limpeza, em um dia, com três dias já está entupido. Os moradores, inclusive, pagam a taxa de esgoto. É, e a taxa é altíssima de esgoto. O que a senhora espera do poder público? Eu espero melhoras e que faça alguma coisa. Aí a bronca dos moradores, aqui da rua 149, no conjunto Albano Franco, no complexo Taissoca, em Nossa Senhora do Socorro. E a informação da DESA é que uma equipe vai amanhã para resolver, acabar de vez com esse problema, tá? E aí E aí E aí E aí